O Enforcado Estagnação Regina, você vai precisar saber negociar pra poder sair dessa situação Eu tô quebrado Você tá falido? Quase isso O que a gente faz agora? Eu tenho um plano Eu quero vender a minha parte Eu tô cansado desse tipo de serviço Ao invés de eu comprar a sua parte Você assume tudo Esse puto tá armando pra cima de você Esse homem vai embora amanhã de manhã Ou não O que a gente faz agora? Você e sua mulher foram das últimas pessoas a estarem com o Linduarty, certo? Se eu te disser Que o último sinal emitido pelo celular do Linduarty veio da tua casa Ele te fez alguma proposta? Eu não aceitei Eu nunca ia aceitar uma proposta pra me dar bem e ferrar você Nós vamos chamar em cima das cabeças dos nossos inimigos E o ser humano com um taco fome faz o que? Abre a boca E o ser humano com um taco fome faz o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso?